Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. Na madrugada de hoje, assaltantes tentaram arrombar um caixa eletrônico na Compensa Zona Oeste de Manaus. As informações com o Danilo Alves. É isso mesmo, nesse momento eu estou aqui na rua Amazonas, no bairro Compensa, onde houve uma ameaça de artefato explosivo, depois de uma tentativa de assalto, por volta das 3 horas da manhã, 5 pessoas entraram nessa agência do Bradesco aqui, onde tentaram arrombar o caixa eletrônico, mas eles não conseguiram fugir e deixaram o material explosivo no local. A oitava secom foi acionada e, neste momento, eles tentam explodir o artefato explosivo. Eles estão colocando aí uns sacos de areia, acabaram de colocar, e montaram uma estrutura para toda essa explosão. Nós vamos aguardar que o momento até a bomba seja explodida. É uma carga explosiva que vem sendo empregada já há alguns anos, a nível de Brasil e a nível de mundo, para arrombar caixas eletrônicas. O tipo de explosivo só poderá ser precisado mediante perícia da Polícia Civil. Nós temos um parecer, mas não podemos externá-lo, até para não comprometer as investigações. As imagens do circuito interno de monitoramento serão disponibilizadas à autoridade policial e, posteriormente, ele deverá emitir o resultado das investigações. Nesse momento, o Marte realiza o trabalho, a finalização do trabalho, para poder deixar a cargo da Polícia Militar a interdição da via. Provavelmente, lá pelo período da tarde, a rua já esteja liberada. Aqui, atrás de mim, a agência bancária do Bradesco, onde esses 5 homens entraram para tentar realizar esse assalto, sem sucesso, não conseguiram. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E na noite dessa segunda-feira, uma dupla de assaltantes morreu depois de uma tentativa de assalto a um mercadinho no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste. A moto de placa adulterada, segundo a polícia, já era conhecida na área pelos assaltos no começo da manhã e no fim da tarde. Segundo testemunhas, a dupla tentou assaltar um mercadinho próximo daqui e um segurança teria reagido ao assalto. O tiro acertou a cabeça de um dos assaltantes, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no caminho do pronto-socorro. Maclerson da Silva, de 23 anos, estava na garopa da moto quando foi atingido pelo tiro. O condutor, Tiago da Costa, de 27 anos, segundo a perícia, teve um mau súbito e, com ele, uma arma calibre .38 foi encontrada. Não tem nenhuma lesão no corpo dele, né? Os próprios familiares aqui no local disseram que ele já tinha mesmo problema cardíaco, então, de repente, ele morreu por efeito disso. Só perícia mesmo para dizer depois. Esse já é o segundo assaltante que morre de mau súbito em menos de uma semana. Os moradores do São Lázaro, Zona Sul de Manaus, estão sem energia elétrica desde as duas horas da madrugada de hoje. Eles fizeram um protesto pela manhã, reivindicando melhorias no fornecimento de energia. Durante a manifestação, uma rua foi interditada, onde os moradores atearam fogo, porque, segundo eles, a falta de energia já virou rotina no bairro. E o problema já acontece há alguns meses. E olha só essa! Dois assaltantes levaram quase meio milhão de reais de uma joalheria no centro da capital. Casos como esses aumentaram em 2015 e preocupam os comerciantes. Só esse ano já são quase 2.300 assaltos. Foram sete minutos de tensão e medo para as vendedoras da joalheria. Os dois assaltantes chegaram e nos renderam aqui. Eu estava de costa e tinha uma outra vendedora no caixa. E o segurança estava aqui. Nas imagens das câmeras do circuito interno de segurança, é possível ver quando os dois assaltantes chegam. Armados, eles abordam as vendedoras, obrigam as duas a recolher as joias da vitrine. Enquanto um cuidava do segurança, o outro assaltante, de boné azul, ficava na entrada da loja. Ele ainda chegou a atender o celular e falar com a namorada. Daí ele falou bem assim, eu vou contar até cinco. Se vocês não terminaram, eu vou atirar. Aí foi quando nós agilizamos mesmo, conseguimos tirar todos os cordões da vitrine. O prejuízo estimado é de quase 500 mil reais. A polícia já procura os suspeitos que chegaram em uma motocicleta, mas tiveram apoio de um carro prata. O caso aumentou a preocupação dos lojistas do centro da capital. Nessa época do ano, os assaltos costumam se tornar frequentes. É o assalto que simplesmente ele entra com uma arma, fala que agora é um assalto. E nesse momento, aquela loja que tem dinheiro dentro do seu caixa, mais do que deve, porque o que a gente pede, que retire o dinheiro, faça o chamado sangria do dinheiro e jogue no cofre. E a preocupação não é só nas lojas. No meio dessa multidão toda, ninguém sabe quem é quem. Por isso, quanto maior o movimento, maior deve ser o cuidado. São essas áreas as preferidas dos assaltantes. Tem que ter uma atenção da redobrada. É, ter atenção na sua bolsa, nas suas coisas. E não comprar muita coisa, só o suficiente. Para a Secretaria de Segurança, 2015 é um ano atípico. Nós tivemos um aumento de pouco mais de 4% em relação ao ano passado, mas esse é um ano atípico, um ano de crise. E nos anos de crise, essa tendência é aumentar bem mais. Estamos agora com trabalhos nas bocas de fumo, com operações de saídinha de banco, para evitar o crime de saídinha de banco, que é aquele assalto qualificado logo depois de saques de dinheiro em espécie em banco. Em 2014, foram registrados 2.380 roubos a comércios. Este ano, já são 2.273. A segurança deve ser reforçada nesse fim de ano na área central. Hoje, já foi possível ver alguns policiais militares em ronda, nas principais ruas. Depois de 21 dias, terminou a paralisação dos bancários aqui no Amazonas. A decisão foi em uma assembleia realizada na noite desta segunda. Aqui no Estado, apenas a Caixa Econômica e o Banco da Amazônia continuam em greve. Foi por unanimidade que os funcionários dos bancos privados decidiram encerrar a greve. Já os do Banco do Brasil, 80 votaram a favor e 48 foram contra a suspensão da paralisação. A Assembleia Geral aconteceu na noite desta segunda-feira, no Sindicato dos Bancários do Amazonas, no centro de Manaus. Ao todo, aproximadamente 400 funcionários estiveram na reunião. A nossa reivindicação era 16% de reajuste, que correspondia à inflação de 9,88 mais um ganho real. E eles ofereceram 10% de reajuste para todos os bancários e mais 14% de tique na cesta. No Amazonas, existem aproximadamente 3.500 bancários. Apenas 80% desse número aderiram à greve que durou 21 dias. Segundo o sindicato, os bancos voltam a funcionar normalmente nesta terça-feira. Já os bancários da Caixa Econômica e do Banco da Amazônia, o BASA, ainda continuam em greve. Os bancários devem se reunir ainda hoje em Assembleia para avaliarem as propostas. O comércio aqui da capital reduziu em 50% as contratações temporárias para este fim de ano. Os lojistas estão sentindo o reflexo da crise. E para quem está desempregado, ficou mais difícil arrumar trabalho. Joel está preocupado com as contas atrasadas e tenta uma vaga temporária no comércio da capital. Para mim, serve qualquer emprego, entendeu? Tipo, para trabalhar e ganhar bem, ajudar na família. Ficou mais difícil para o Joel porque poucos comerciantes pretendem contratar nos próximos meses. O número menor de pessoas que vão receber salário e que esse salário poderia estar jogando de novo, comprando dentro do comércio. Isso é muito ruim. Só no Cine Manaus, 400 pessoas tentam uma vaga de emprego todos os dias. Até o presente momento, nenhuma vaga foi ofertada para os trabalhadores temporários, desde o final de ano. Os trabalhadores que tiverem cadastrado no programa serão encaminhados conforme o perfil solicitado pelas empresas do comércio de Manaus. A crise econômica derrubou a expectativa de faturamento dos varejistas. Dona de 18 lojas de roupas no centro de Manaus, esta empresária não vai contratar temporários para o fim de ano. Nós estamos no ramo do comércio aqui de Manaus há 40 anos e durante esse período, esse ano de 2015, é o primeiro ano que não vai haver a contratação dessa mão de obra temporária. Na contramão da crise, esta loja vai precisar de 650 temporários. Grande parte dessas pessoas poderão permanecer conosco por tempo efetivo. Há uma vez que se fala em crise, mas até aqui a gente ainda não sentiu a crise. A gente está acreditando muito mais que no ano passado. Luiz agarrou uma das vagas e quer mostrar trabalho para garantir a contratação efetiva. É uma grande oportunidade e pretendo sim continuar. 10 horas e 7 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.